Salve rapaziada, beleza? Marcel, que hoje é o seguinte É um dia muito especial Na verdade Um dia triste, um dia especial Porque hoje Essa aqui que deu muita alegria Deu um trabalhinho, deu muita alegria Hoje já tá indo embora Então, coisas boas vão Faz melhores virão Aguarde aí que vai ter novidade Então, vamos fazer um Último rolê com ela aí Vou até trabalhar, vou gravar pra vocês E é isso, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal E roda a vinheta É isso rapaziada É o último passeio Último rolê Até o Papai Noel que eu encontrei aqui Pra você ver que coisas boas já estão por vir E só tenho a agradecer Essa motoca me deixou muito feliz Muitas coisas boas Passei com ela Odei bastante, fiquei com ela há 3 anos Praticamente já ficou Virou da família, né? Deu um trabalhinho logo no começo Mas Cara, fiquei muito feliz com essa motoca Muito rolê Fui pra muito lugar Trabalhei bastante E é isso, né gente? Algumas coisas Tem que vir E algumas tem que ir embora A vida é essa Então tomara que venha coisas boas por aí E que Deus sempre venha nos abençoando E progresso sempre, né? Vamos sempre pensar na frente Vamos pensar que Deus tem sempre uma coisa melhor pra gente Vamos sempre acreditar nos planos de Deus, né? Que os planos de Deus sempre são maiores que os nossos É isso Deus abençoe Vamos, curte o rolê com a gente aí O último rolê E é isso E é isso Rapaziada Eu vou deixando com vocês aí Um clipzão pesado Que vocês curtam bastante a moto E é isso 3, 2, 1 Videoclip 1, 2, 1 Eu cheguei aqui na loja de um camarada meu. Aqui ó, R.A. Brothers, num parceiro, encosta aí que tem um negócio pra você, que você vai gostar. Tô aqui, né? Então... Bom, rapaziada, é isso. O motinho vai ficar aí. Aparentemente, nas graças de Deus, tudo certo. Só aguardando ali as confirmações. Mas... É um adeus a uma motinha que deixa a gente muito feliz. Que me ajudou muito também, né? Todo mundo já conhece no canal. Ficou famosa lá na quebrada. Onde passava com essa moto aqui, todo mundo reconhecia. A M4 foi reconhecida por essa moto. Nosso canal aí cresceu bastante. Depois dessa moto aí, a gente cresceu mais ou menos uns... Mais de dois mil seguidores aí. E é isso. Acompanha o canal. Ajude aí a gente a crescer mais ainda. Deixe seu like. Compartilha sempre com os amigos. Comenta lá. Ajuda a gente, né? Mas aí, ó. Linda a motoco. Agora vai ficar pro próximo do ano. A gente cuidou bastante. Quem ficar com ela vai pegar uma moto sensacional. Sem nada pra fazer. E é isso. Que bom, rapaziada. É isso. Ela tá aí, ó. Motinho sensacional. Pessoal, gente, muito feliz. É um dia... De alegria, né? Triste, mas alegre. Porque ela vai embora, mas... Se Deus quiser, coisas boas virão. Feliz em Deus. Apedido nos seus sonhos e... Que Deus possa nos abençoar e... Proteger e nos guardar sempre. Tá bom? Vou deixando esse vídeo por aqui. É um vídeo curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ajuda a gente a crescer. Dá essa força pra gente. E é isso. Beleza? Tamo junto. Tchau. Obrigado.